Então, agora vamos resolver a questão 4, continuando a resolução da prova de elementos de sistemas elétricos de potência. Então, a questão 4 pergunta, fixando-se para uma rede elétrica trifásica os valores de base de 100 MVA e 138 KV, então, determine a corrente de base dessa linha e a impedância de base, ou seja, uma questão bem simples. Então, vamos à formulação. Então, aqui temos a questão 4, né? Então, a primeira definição importante que temos que saber é que a potência de base, então, S de base dessa linha de transmissão é de 100 MVA, né? 100 MVA. E a tensão de base, V de base, que é a tensão de linha nesse caso, né? Provavelmente, é de 138 KV, ou KV, 138 KV. Pro sistema trifásico, temos que saber, né, que S de base é igual a raiz de 3 vezes V de base, né? Que é a tensão de linha, vezes o I de base. Portanto, como eu sei o S de base e o V de base, então, consigo, né, para a letra A, calcular a corrente de base. Então, para a letra A, temos a corrente de base, basta passar dividindo, né, essa parte aqui, né? Então, fica I de base é igual a S de base dividido por raiz de 3 vezes V de base. Então, substituindo, né, temos I de base, né, que é 100 MVA, né, que é 100 vezes 10 elevado à sexta, dividido por raiz de 3 vezes, a tensão é de 138, 138 vezes 10 elevado à 3. Portanto, podemos agora, né, usando a calculadora, resolver, né? Vamos lá, então, resolvendo, usando a calculadora, temos... Então, vamos abrir um parêntese, né, para garantir que fique correta, né, o agrupamento dos termos, né, da expressão. Então, fica 100, né, aqui temos que usar essa letra aqui, né, ESP. ESP aqui, que é, é, significa, nesse caso, né, não é exponencial, mas esse E significa, né, que é 100 vezes 10 elevado a uma potência, que nesse caso vamos colocar 6, né, que para indicar que são 100 MVA. Então, dividido, abrimos o parêntese para garantir que fique correto, né, o agrupamento dos elementos, raiz de 3, por causa da prioridade, né, nas multiplicações e divisões, raiz de 3, vamos colocar raiz, vezes, é, 138 vezes 10 elevado a 3. Fecha o parêntese. Então, o resultado deu 418,36 amperes, ou 37, né. Então, a resposta é 418,37 amperes de corrente de base. Então, vamos agora calcular a letra B. A letra B, a pergunta é, né, a impedância de base. Então, a impedância de base, Z de base, é igual a V de base ao quadrado, dividido pelo S de base, a potência de base. Então, como a potência são 100 MVA e a tensão é de 138 KV, Então, temos 138, né, vezes 10 elevado a 3, isso elevado ao quadrado, dividido por 100 MVA, né, que é 100 vezes 10 elevado a 6. Então, se utilizarmos aqui a propriedade, uma propriedade da exponenciação aqui, né, então temos, né, que podemos multiplicar os expoentes, né, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1 aqui, que está subentendido aqui no 138, 2, então vai ficar 138 ao quadrado, vezes 10 elevado a 6, dividido por 100, vezes 10 elevado a 6, então 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 6, dá 1. Podemos eliminar, né, então vai ser igual a, basta, é, colocarmos, né, o 138 ao quadrado, dividido por 100. Fica muito simples, né, então fica 138 ao quadrado, dividido por 100, tá 190,44. Então, a resposta do Z de base é 190,44 ohms. Pronto, essa é a questão, muito fácil. Obrigado.